Amigos, hoje iremos para uma espaçonave alienígena. Uma espaçonave alienígena onde terão tripulações, aliens e todos os tipos de coisas. Hoje seremos seis pessoas. Duas dessas seis pessoas são aliens. E o dever dos humanos é descobrir os aliens, o dos aliens matar os humanos. Como eles acharam do vídeo? Se vocês gostarem, quiserem mais, comentem e deixem o seu like, que é muito importante para o canal. Vamos nessa, encontrar aliens ou acabar com a vida de humanos. Então é o seguinte, nós estamos sobrevoando aqui as nossas espaçonaves para descobrir quem são os dois aliens que vão estar infiltrados na nossa tripulação. Eu conto com o Alvinho e o Genilso, que são grandes dedutores de aliens. E o João é mentiroso, então eu nunca acredito nele. Caraca! João, pelo amor de Deus, eu não estou com muito crédito, não. Eu sou o macaco da tripulação. Muito bem. Ok, já mostrou para vocês quem vocês são. Eu sou... Tem que montar um queijo de novo. A gente tem que consertar os geradores para a Návila não explodir, tá? E se os aliens deixarem explodir, eles perdem. E se os humanos deixarem explodir, também perdem. Todo mundo perde, né? Todo mundo sabe perder. Quem ganhar, quem perder. Quem ganhar ou não perder, quem ganhar vai perder também. Como é que multa a Mukase? Tabe, sabe, sabe. Que raiva dela, velho. Eu quero matar ela. Ai, cala a boca. E eu sou o time dela. Eu peguei uma vacina, eu tenho uma vacina. Você toma aí, pelo amor de Deus. Tem que pegar ela no meio agora. Alguém vem no D aqui? Eu vou no D, eu vou no D. Amanda, posso comer você? Oi, pode. Tem certeza? Eu estou indo no B. Vem comendo no B comigo. Estou indo no D. Posso mesmo, Amanda? Estou chegando. Estou chegando. Estou no B. Amanda, você não está com o negócio, Amanda, de consertar A. Gente, gente, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar, presta atenção. Se vocês ficarem parados por um segundo, como se vocês tivessem travado em alguma coisa, pode ser que vocês tenham pisado em um ovo de alienígena, ok? Cuidado. É, os ovos de alienígena estão pontos para os alienígenas, para eles estourarem a alienígena poderosa e comerem nossos brobs. Tem alguém lá? Estou indo lá, estou indo lá, estou indo lá. O meu bebe está lá, eu acho. Estou com medo. Não, manda, voltou. Boa, eu vou subir na ato. Olha, fala aqui. Já fui, já peguei o Nouguete. Não sou eu? Já fui o Nouguete. Meu Deus do céu, é o que, João? Fiz um ovo? Ok. Eu vou botar a trap aqui no negócio do... Ah, ele falando. É meu ovo, o ovo! Eu vi um ovo aqui. Eu pensei nele, eu pisei nele. João, você seria o alien? Está aí, alguém passa primeiro. A trap é inicial, mano. De novo, de novo. Bom, isso não vai dar, galera. Ficar aqui na maior trap. Eu estou com medo, velho. Eu sou só um macaquinho na espaçonave. Vamos dar um negócio de consertar, bora? Vamos consertar a espaçonave, galera. Senão todo mundo perde. É, que é. Ai, armadilha, quem botou isso aqui? Eu disse que ia botar aí, velho. Tu é cega, velho. Meu Deus do céu. Mas não é para falar quando você vai colocar armadilha, Janice. Eu já te disse. Perdi vida. Perdi vida por causa do Genilso. Ou não é? Estou aqui contigo, Genilso. Vamos embora. Estou sozinho, não é? Aí, João? Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Eu acho que é a Amanda. Olha, o Alvinho está perguntando se ele está sozinho para poder ir. Eu estou perguntando se ele precisa que alguém vá lá, cabeça. É, eu e dei também. Eu estou com medo. Muito bom. Eu vou para D. Acertando todos os geradores. Ninguém suspeita de ninguém até agora. Nada? Foi da Amanda. Nada? A Amanda está suspeita. Não. Ok. Fiz com a Amanda. Mas também é um lugar de suspeitar. Ai, eu fiquei preso na armadilha. Alvinho? Suspeitar, né? Suspeitar, né? Ah, meu Deus do céu! Suspeitar, né? Com a Amanda. Com a Amanda. O que que faltou? O que que foi? Você viu? Vai na megrada, Amori. Liberou a arma. Vamos pegar a arma. Vamos pegar a arma. Pro Ali não pegar rápido. Uh, em rifle. Peguei um rifle só aqui, meu irmão. Vamos embora. Peguei alguma coisa, não sei o que é. Eu tenho que pegar bala. Eu tenho que pegar bala. Não tenho bala. O que é isso que eu peguei, velho? Peguei uma chave. Bala você recupera quando você repara os geradores. Aham. Estamos poderosos, estou pronto. Eu tenho uma vacina, não tenho medo de usar, hein? Eu já pisei em dois ou três ovos. Essa hora o alien provavelmente já tem poder suficiente, sim. Ai, pisei numa armadilha, genio só! Não fui eu que botei, não. Dentro do B. Ah! Nuguete! 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 Meu Deus! Espera que eu vou dar vacinada nele. Cadê? Cadê, Nuguete? Vem cá pra tomar vacina. Aqui, aqui, aqui. Ele tá aqui em cima. Escutei um boom. Ele morreu. Ai, ele morreu. Eu tô aqui. Ele vai voltar aqui. Ok, se prepara pra dar vacina nele. Aqui! Vacina? Ele já vai voltar normal. O Gatinha mandou. É o Gatinha, Nilson? Não? Eu tô aqui. Eu tô esperando no ovo, viu? É, gente. Vai ou não? O João tá rindo muito, velho? É o João, ele que tá fingindo. Meu Deus do céu. Eu tô com medo da Amanda. Amanda, Alvinho e Monquese. De mim. Vamos se reunir para... Vem consertar o B. Alguém tem que consertar o B. Gente, só lembrando. Se não consertar os geradores, todo mundo perde, tá ligado? Porque eu tô indo pro A, tô indo pro A. Tem 40 segundos. Tô no A. Alguém vem aqui no A? Falta alguém no B. É o João, não. O João tá rindo. O João e o Nuguete. Vem no A, vem no A. Bota aqui no A, alguém. Gente, não é eu não. É sério. Eu tô aqui no B. Meu Deus, eu vou jogar no Nuguete. Nuguete botou um ovo na minha frente. Ele, 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 ele. Isso aí, a gente já sabia. Só falta alguém no B. Caramba, alguém vem no A. Alguém vem no A ou não vem? Eu tô indo no B, tô indo no B. Vai afundar a nave. Todo mundo vai perder. Eu tô chegando no B. E o A? Dez segundos. Nove. Oito. Meu Deus, veio todo mundo pro B. Todo mundo perdeu. A nave... A nave explodiu. Matei um alien. Ixi. Ele mandou matei um alien. Eu tava lá no C. O que eu posso fazer? Todo mundo perdeu, porque nós ajeitou o gerador. Era o João, não era? Não era. Ele falou que era o Genil, seu Nuguete. Ele falou o quê? Ele falou que era o João. Você tava rindo, João. Para, para. Não, ele falou o seguinte. O Nuguete matou, né? Aí a Amanda falou. É o Genil, seu Nuguete. O Nuguete falou. Hã? Aí eu não me aguentei nesse ar, não, velho. Eu não me abri um mico. Eu só não aguentei, não. Eu não me aguentei nesse ar, não, velho. Eu não me aguentei nesse ar, velho. Eu fiquei indo uns três minutos aqui, velho. Eu só me segurava pra não rir, né? Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o ar. Não, tipo, os dois, assim, um lado do outro, assim, tá ligado? Sendo que tava todo mundo gringando. Não, Nuguete, Nuguete. E eu falei, tipo, tinha acabado de falar. O Nuguete matou alguém. E ele acabou, assim, do lado dele, tipo, tranquilo, assim. E eu, amor de Deus, eu... Eu? Eu? Eu, amor de Deus. E o João rindo, velho. E o João rindo. Eu tô escutando a risadinha do João, velho. Eu morro lá na cidade, no risada, comendo pipoca com Deus. Você tinha morrido, João? Comendo pipoca com Deus é bom. Você tinha morrido, João? Eu tava no estado enterrado, Nuguete matou. Eu tenho Nuguete, Nuguete, aí mataram. Eu pensei que você tava vivo, por isso que você tava rindo. Pra dar pronta. Eu não mando meu personagem bolado aqui, rapaz. Ok, agora vai dar bom. Agora eu quero que venham pra cima do meu personagem. Eu não vou mais de macaco, não. Vou de outra coisa. Vou de musculoso. Vem agora. Mas o quê? Vem que eu vou de musculoso. Ah, o Mooncance tem todos os personagens do jogo, velho. Tem mesmo. Tá pagando? Tá pagando. Já pega nos atos pra você atalhar, ainda vamos ficar expédia. Vamos, né? Tô com um bastão aqui na mão, já. Tem montagem pra se curar, é interessante isso aqui, né? Tem que usar pra gente. É pra cima. Galera, não adianta vocês ficarem passeando, enquanto não... Mandei um oi no chat, João, também. Ok, temos que esperar as coisas saírem. Achei um refrigerante. Vamos tentar não morrer pra explosão dessa vez. Por favor, por favor. Vem pé. B, 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 B. Aqui não, aqui não. Eu baixo, baixo. Tô no C. Tô no B. Tô subindo para o C. Tô descendo para o C. Tô descendo para o C. Já fui no B, já. Certo, óbvio. Oi, Amanda. Ah, tudo bem? 9,9. Tudo ótimo. Você já tava, né? Não, se fosse você, eu teria pisado em um ovo, né? No caminho que eu passei. Não, mas vocês sabem que tem três tipos de alienígenas, né, galera? Olha só, tem o alienígena que coloca ovos, se você pisa, ele estoura e ele ganha pontos. Tem o alienígena que solta esporos perto de você e com isso ele ganha pontos. E tem o alienígena que tem que sugar diretamente de você os pontos. Você não consegue ver... Ai, eu vi! Eu vi! Nuguete sugou, fui! Nuguete sugou, Nuguete! Eu vi, eu vi, foi um suor, Nuguete! Olha só, deixa eu falar. Calma, deixa eu falar. Calma. Ai! A pessoa que tá sendo sugada não consegue ver, mas os outros conseguem. Nuguete não viu! Então, a Nuguete sugou, Nuguete sugou, Nuguete! Muquês sugou, Nuguete, não vai gostar nada, Nuguete. Eu não entendi nada, eu não segui ninguém. Bora pro Ué, eu vou ser. Eu tá vendo, bora pro Ué. Eu tô até escutando o Mujão em dúvida aqui, por aí. É a Muquês, só pra usar. Sou eu não, menino? É, eu, menino. É o que você falou? Alves, esqueceu o negócio. Mee... É a Muquês, é a Muquês, é a Muquês. Não sou eu! Que isso? O Muquês, se fosse tudo, falaria o quê? Que sou eu! Calma. Tá rindo! Alguém vem no ar! Eu não vou no ar, não. Pô, então, vamos todo mundo morrer. Dandes! Vamos morrer, a nave vai afundar! Calma aí, ô menino, você é muito 8 ou 8 reais. Vem logo, menino, conserta! Respirou, respirou, respirou? Você é a respiradita. Não sou não, Nandes, não vi mim, oxe. No D vai acabar aqui, meu Deus. Calma aí, outro. Tem 47 segundos. É, não é 20 segundos pra fazer, não. É a Muquês, 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 já falei já. Para de me seguir, Mara, para. É a Muquês, Inês. Eu bato a Muquês. A Amorim liberou. Bota a Mara, bota a Mara. Paciência hoje não. A Amanda voltou, ela virou. Aqui, aqui! Não, é a Amorim, não é a Amorim. Meu Deus, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Agora tu fala que não sou eu. Agora tu fala que não sou eu, né? Depois que eu saio de perto. Passa, Amanda. Não, Amorim, galera, vai nascer na Amorim. Volta na Amorim. Muquês. Eu fui boa! Eu fui boa! Vem pra... Não! Ela era, ela. Não, meu Deus, não! Tá batendo em todo mundo. Foi, 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 foi. Ah, morrei. Ai, obrigado, Deus, por essa surra bem dada nela. Eu acho que é o top-ball. Eu cliquei no botão errado! Eu ia pegar o negócio do chão e eu invoquei o Alien. Peguei uma chave. Quais são suas teorias do próximo? Quem é o próximo Alien, João? Gente, não esquece, tem que reparar. A gente tem 80 segundos, então... Ah, eu consigo até ver quem é, João. Você consegue ver? Eu tenho o B ajudado. Eu não tenho o B ajudado. Mas minha teoria tá um tétilado. Obrigado. Se eu tivesse vivo, eu estaria gritando já, tá? Mas como eu tô morrendo... Eu tô fazendo fantástico pra você. Parece que eu estaria gritando. Então eu era um Alien que eu tava sugando o poder das pessoas. Não, ele matou. E a pessoa que eu tô sugando pode ver. Mas... Todo o resto pode, é isso? Sim. Então eu fui com o ar. Então eu fui com o ar. Como assim? Meu Deus. Eu não sabia como funcionava. Mas não sou eu. Alguém pode vir no ar, por favor. Ah, foi! Chegou, Amanda! Chegou! Chegou no ar. Eu achei o negócio rosa aqui embaixo. Eu achei o negócio rosa aqui embaixo. Perto do negócio do gerador. Gente, o ar vai explodir daqui a 20 segundos. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Eu acho que eu tô fimboi, porque ele não bateu na mata. Cadê o resto do time? Ele bateu em mim sim. Todo mundo bateu em mim. Cadê o resto do time? Calma, calma, calma. Reunião, reunião. Beleza, eu falo, velho, cadê o resto do time? Todo mundo cala a boca, velho. Não, o melhor é o Alvinho, maior calado ali, jogando o jogo dele, firiamente, calculado. Eu tô de boa. Tá pensando antes. Já ouviram um ciborgue sair matando todo mundo? Ele tem que virar um ciborgue, né? Nuguete me atacando! Nuguete me atacando! Que isso, velho? Nossa! Nossa, olha a luta! Olha a luta! Confira em mim, confira em mim. Meu Deus, meu Deus, mataram o Alvinho! Ele matou o Alvinho! Ele matou o Alvinho, Nuguete! Nossa! Não quer ter muito burro, não mata. Sudendan, tem um Alvinho e um... Mata o Genilso aí, por favor. Olha lá, olha a Manda! Mãe, 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 Mãe! Genilso vai pegar! Pegou! Meu Deus! E agora alguém vai xingar pelo mundo. Não, eu vou xingar só o Nuguete, só ele que foi burro. Não, eu tenho que falar aqui. Eu tenho que falar aqui. Fala aí. Fala aí, fala aí. Vou falar. Fala. Primeiro, não tem porquê matar o Nuguete. Não tem porquê matar o Nuguete. Porque o Nuguete tá falando daquele começo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Meu Deus, tô ouvindo em dobro. Fala aí. Então não tinha porquê ninguém matar o Nuguete, entendeu? Nuguete é inocentável, segundo ponto. Eu acho engraçado que ele faleceu mesmo pra mim. Não, porque você morreu. Você morreu. Não morreu na tua opinião, não. Caraca, eu morri pra salvar vocês, velho. Mas eu tenho que ficar do vivo. Por que não faz? Tá faltando alguém aqui, a gente é Nilson. Eita, eu não saí não. Tive escrito o Nuguete, eu não saí. É, galera. Então, né? Todo mundo joga mal o jogo, não é? O jogo vem. Primeiro a gente afunda a espaçonave. Eu não sabia o botão! Eu invoquei o Alien sem querer! Eu invoquei o Alien sem querer! Eu invoquei o Alien sem querer! Eu invoquei todo mundo, pô. Eu fui burra, eu admito. Eu invoquei o Alien sem querer. E sugou. Eu vou ouvir na frente de todo mundo. Tá faltando ouvir da pro outro. É. É, é um personagem. É um personagem. Eu tô nato. Vamos estar no nível 4. Aqui, vamos dois. Se eu for esse bicho, o que eu vou ser? Uh, eu posso botar um negócio de teletransporte com esse aqui. Nossa, eu vou muito sem ele. Ele deve ser. Eu sou, eu sou, eu sou isso aqui. Eu sou inetransporte, não. Eu sou cientista, maluco. Como é que usa ou não sei? Eu sou cientista, maluco. Temos que ajeitar a espaçonave e descobrir quem são os Aliens. Vamos nessa. Mas eu não sei a habilidade desse personagem. Pô, vou andar com dois no Gant. Quero ver quem alguém vai matar. Andar com o quê? Duas estúduras. Oi, gente, estamos reunidos aqui. Eu vou dar a oportunidade pro Aliens se revelar. Reveles. Tá, tá na hora de botar a Monquês e o João de novo. Vamos lá, galera. Ela vai ser na base do TAP. Você na base do TAP? Quer vir pro pau? Quer vir pro pau? Eu quero. Vamos para B. Quem quer ir na B comigo? Tô no D. Tô no D, 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 D. Quem você não? Na E. Quem vai na E comigo? Tô indo. Tem que ter Aliens bons e tripulações boas. Mas a gente não é muito equilibrado pra isso. Tô mais sozinha. Ah, já foi? Ok. Tá perto de mim, Mara. Pode me seguir, velho. Não posso ser sua amiga não, velho. Você falou que gostava de mim. Fancy friends forever. Mara, mas eu não sei se gostava de mim. João, olha se ela tá me sugando. Meu Deus do céu. Que conversa legal. Vê se ela tá me sugando. Vê se ela tá me sugando. Tá aqui, Mara. Ô, tá sugando. Imagina, Helena. Ô, imagina a gente com vida aqui. Ô, tá sugando aqui, mano. Por que que Genilson perdeu vida? Porque o Nugget bateu em mim. Nugget bateu em mim. Você quer, eu juro. Nugget mata... Ei, socorro, 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 socorro! O que foi? Batei em mim, velho. Quem foi que deu sorte? Ou é o Moon ou é o Genilson. Mas não fiz nada! Batei em Ali em mim, velho. Batei em todo mundo. Usa no Genilson e na Moon Case. Essa desgraça dessa desgraça. Use qualquer um. Pode usar em mim, use. Eu não tenho medo de nada. Ninguém fura a D, ninguém fura a D, ninguém fura a D. Ih, não tô com o negócio. Genilson, vem cá. Receba. Tá bom, entra aí no negócio. Amara, você deve acreditar em mim, não sou eu. Entra na B, velho. Não sou eu, não sou eu! Surdo, 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 surdo. Eu acredito na Mata. Não, eu tava gritando aqui, meu Deus. Eu tô entendendo. Você bateu em mim, sua vaca! Eu gatinho, usei no Genilson. Sua... O que é isso? Ela bateu em mim. Dê, por favor. Vou pegar a bondade. Dê, tô indo, João, tô indo. Tá de boa me curando aqui. O João tá pedindo socorro. É aquele do João, ele tem tons. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. De quando ele é do mal e quando ele é bonzinho. Eu tô chegando, já tô aqui do lado. Eu tô bem, Marinha. Acho que o João é do bem, tô chegando, João. Tô chegando. Obrigado, Marinha. Acho que o João é do bem, tô chegando, João, tô chegando. Obrigado, Marinha. Obrigado. Aí, aí, o que é, mano? Deixa eu passar o meu primeiro aqui. Ah, não, ele tá com uma faca, deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar, deixa eu passar. Devemos estar preparados para o duelo. O alien pode aparecer a qualquer momento. Já peguei o rifle aqui. Esse aí era a minha. Eu tô com isso, não sei se eu uso. Galera, um alien é o dos esporos e o outro alien é o de botar ovo. Ó, 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 é o Novi Boy. Tá saindo pó azul dele, pó roxo dele. Do Genilso, do Genilso. Tô na D. O Guedes mandou um negócio em mim. Fica de um dinho, fica de um dinho, fica de um dinho. Tô com o dinho. Tô com o dinho, 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 tô com o dinho, por favor. Tô com o dinho, tô com o dinho. Já tô com o dinho, já, já, já. Vai no C, vai no C, vai no C, vai no C. Ô caçamba de lixo. Eu já fiz nada. Não fiz nada. Não fiz, foi nada. Vou ficar com você, tá bom? Tá bom. Não confio na Amara, não. Nem o Elio tá com a Amara. Genilso, não! Ai! Ai! É ele ou é a Amanda? Confia, confia. Ai! Ai! Ou era ele ou era a Amanda. O oposito é eu, velho. Como é que ele vai fazer? A gente mata os dois, tu sonho? Não, não, não. Tô de boa, tô de boa. Você usou meu portal, Alvin. Agora tá de boa, né? Ué, lógico, eu matei um dos que eu achava que era. Obrigado. Pera, esse Genilso tá tão indignado, é a Amanda. Oi? Tá falando... Ah! É o João! É o João! É o João! É o João! Genilso morreu! É o João! É o João, é o João, é o João. É o João, é o João. Galera, pro D, pro D, galera. Pro D, fazer aqui comigo, vem. Eu não sei, galera. Faz comigo aqui, pelo... Não, não faz não, ninguém faz com ele, não. Pessoal, comigo, por favor. Vou fazer com o João, não. Alô? Pessoal, vem pro D, rápido. Vem pro D, eu tô sozinha. Eu tô sozinha. Tem alguém vindo comigo, eu não sei quem é. Vai pisar! Ciborgue, ciborgue, vira ciborgue! Vira ciborgue, vira ciborgue, todo mundo. Rápido! Que tem forma verdadeira de alien, Genilso. Vira ciborgue. Vem, João! A caça, o alien começou! A caça, o alien! Mata o alien! Mata! Matei! Pera, 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 pera. Se a gente ainda tá aqui, o que isso significa? Ufa! 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 Ufa, Mara, sem dúvidas em vocês! É, tá vendo? Chora, Genilso! Sabe verdadeira? Pelo amor de Deus! Ah, mas não tem segredo, me seguindo! Vai ficar usando pózinho em mim? Deu uma surra no Gênilso do nada! Do nada, Gênilso! Tome, 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 tome! Estou recebendo, recebendo! Meu Deus, Genilso! Vou mais uma, galera! Vou mais uma! Divertido, divertido! We always be together! Agora vocês foram péssimos aliens, né? Que eu não vi vocês matando ninguém. Ah, ficou na toa aí, velho. É, né? O Alvinho tava ligado. O Alvinho sempre tá ligado, por isso. Não, ele não. Já adoro boa que é, Monquês, porque foi mal. Mano, ninguém upou nada. Só eu e o Alvinho. É, não, não. Já adoro que é Monquês, velho. Pelo amor. Desculpa aí, viu? É verdade. Foi só eu e o Genilso que tamo upado. Eu não sei o que é, hein? Ah, não, pô. O Nugget tem... Ah, não. Você desbloqueou a arma. Você desbloqueou o Perks. Opei. Pronto. Então, aqui estamos na espaçonave de novo. Mostrou quem é o quê agora. Eu tô com medo que o Alvinho seja um alien, porque senão a gente tá todo mundo morto. Ele é esperto. É assim que funciona? É exatamente assim que funciona. Eu tava sendo um alien. Assim mesmo? Chupando bola? Posso virar ciborgue já? Galera, eu acho que eu achei o alien. É? Gostaria de me acompanhar? Eu tô bem de boa. Parece todo mundo aqui como é que tu achou o alien. Eu quero que vocês me acompanhem. Não. Ela era a única que não tava aqui. Me acompanhe, me acompanhe. Me acompanhe. Mostrarei o alien. Eu tô indo lá. Me acompanhe não, mano. Fiquei preso num ovo. É, eu vou não sei, Tuleada. Eu vou ficar na indústriação. Bora agora. Eu fiquei preso em um ovo ali no meio. Todo mundo me ignorou. Ai, Amanda. Foi tu, Amanda. Gente, Amanda. Eu vi. Eu vi, Amanda. Você passou em cima do negócio e quando eu passei... Sobe. Que vez? Hã? Amanda, vem cá, Amanda. Eu vou dar uma vacina em todos. Hã? Como assim, pessoal? Hã? Vem cá, você vai ser vacinada, Amanda. Vem cá, Amanda. Vem cá. Vem cá, Amanda. Vem cá. Vem ser vacinada. Vem ser vacinada. Mata, mata o vírus dela. É vacina, é vacina. É do bem, é do bem. Mais um. Aí, ó. Vem, não é. Tem alguém que precisa de cura? Tô indo, tô indo, João. Tá todo mundo bem? Mas a tela é do mal. Always be together, animal. Peguei o coquetel molotov aqui. Ih, não é, pô. Como é que eu chego aí? Como é que eu chego aí? Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, não é. Obrigado, Amanda. Foi, foi, foi. Eu não queria que você estava para vir aqui faz 15 dias. É, eu não achei como é que... Sempre é boa. Amanda, quer mais uma vacina? Oi, tu não foi. Ai! Ai! Foi, Amanda. 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 Eu já estou fazendo toda uma facada, velho. Ele tentou não. Eu não consegui isso, eu não consegui isso, eu não consegui isso. Para de bater em mim. É para curar Amanda ou não? É para curar Amanda ou não? Não. Eu não curaria não, não curaria não. Não curaria não, deixa ela assim na beluga. Ai, ai, está batendo em mim também. Ei, ei, bora ver isso aí. Que isso, né? Olha, Nugent. Como é que faz? Que arrogância é essa? Tô indo pra A, tô indo pra A. Tô indo pra A. Tô indo pra A, tô em D. Vamos, João. Eu confio em você, amigo. Você já foi uma vez, você não vai ser duas. Pisei no ovo. Não é aqui não, eu fui burra, não fui? Vai logo no método. Você tá vendo, Genilz? Pura logo, velho. Vai, entra aqui. Uma. O gerador foi feito. Dois ger... Acabou, galera. É só esperar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. Vem cá, João, vem cá. E esse aqui. Imagina o Alen passando aqui dentro. A gente está começando de novo o Alen. Agora, pega os melhores, pega os melhores. Pega os melhores, pega os melhores. Slim hat. Isso aqui é massa, deixa eu testar aqui. Também, também, João. Esse aqui já tenho. Nice, nice. Nice, nice. Estamos com o Alen. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Queria testar, eu queria testar. Juntacou fogo em todo mundo. Queria testar, queria testar. Perigoso, hein, galera. Perigoso. O Alen pode sair em qualquer lugar. Ai! Foi mal, mano, sem querer. Ai, eu passei em mim! Foi sem querer, Amanda. Ah, mano, batei em mim, matei em Deus. Vem lhe dando. Eu não sei se você batei em mim. Ah, mano, batei em mim. Mata ela, mata ela. Ok. Meu Deus, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, vim esse cara do populista, velho. Muito obrigado. E aí, Alvinho, já foi aqui. Ai, que isso? Para! Mas eu não vi, eu te juro. Alguém quer vir no E? Estou indo no E, estou indo. Estou armada. Não E não. Fala aí. Estou armada. É, tem assento? Boa, Mara Luísa! Ai! Precisava dessa arrogância! Tá errada! Mara! E se amando? Olhem! Olhem, João! Joguei nele! Eu vou manter, vou manter, vou manter. João, me ajuda! Ah! Ah! Quem foi que morreu? É, Alvinho! É o espelho da C, Alvinho! Eu vou abrir, socorro! Help, 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 help! Tem a mesma coisa lá. Eu vou abrir, eu vou abrir. Como é que eu vou ficar, mano? Eu vou matar a Amanda sem querer. Ai, ele me deu um tiro de hippie. Alvinho, zerou um tiro de hippie, acertou em mim. Você ficou no meio, velho. Você ficou no meio, velho. Ele zerou um tiro de hippie, acertou em mim. Ele está tirando João! Você ficou no meio, velho. Hum, e agora, hein, amigos? E agora o quê? Vem aqui levar a Amanda. Você é claro. Posso falar uma coisa aqui? Amanda é uma desgraçada falsa. Ó, Alvinho, vem aqui no meio, levar uma seringada, vem. Ô, mas precisa ajudar no gueto. Menina, a gente usou a seringada tudo na Amanda, não foi? Ó, vira ali! Meu Deus! Meu Deus! A guerra dos aliens! A guerra dos aliens! Ó, Alvinho, é muito bom! Ele está com fogo nas costas, está matando o Genilson! Ó, Alvinho, um lugar de alien! Meu Deus! Qual misturado! Ai! É uma guerra! É o Império Royale! É o Império Royale! Meu Deus! Meu Deus do céu, eu estou aflita? O negócio é explícito. Vai explodir a espaçonave, todo mundo vai perder. Ah, mas os dois, vai! Vamos deixar os conflitos de lado! Tudo boa, tudo boa! Eu prefiro perder do que ele ganhar! Isso aí, mano! Entendi, é assim que faz! Não, mas a melhor coisa que eu já vi foi o Genilson acertando tiro de rifle no João! Não, pelo amor de Deus! É, ele ficou na frente, mas eu não jogo falando com ele, velho! E vamos deixar os conflitos de lado aí e fazer gerador? Que tal? Não, 30 segundos aí! 30 segundos! Não dá pra fazer os dois, não! Não vai dar pra fazer, vocês vão perder! Ou eles resolvem no soco, ou eles vão na marra, tudo! Você faz vocês, resolvem no soco, só tem... Cadê o Nuguete, hein? Dá pra teleportar pra ele aí, mexe aí! Hum, mexe um ovo! Todo mundo vai morrer! Todo mundo vai morrer! O Alvinho e a Amanda foram bons aliens! Mas não adiantou muito, o Alvinho matou o Nuguete nessa... Pô! Onde é, né? Bom tudo! 5, 4, 3... Morremos! Porra aí! A grande luta, ciborgue, alien! Cadê o Alvinho? Mô! Peito, samurai! Peito, 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 samurai! Peito, peito, samurai! Cadê o Alvinho? Nossa, o Alvinho tá muito rápido, tá difícil! Meu Deus! Meu Deus! Ok, já ganhou, já sabe quem ganhou, né? Já sabe quem ganhou, gente, você tem nem chance! Demorou a gente pra atirar, velho! Viapados! Falta no 10, né? Como eu falei, eu tinha medo do Alvinho ser o alien, porque motivos óbens... O que? O que? Deixa o seu like, você curtiu o vídeo? Ô, eu falei aqui! Não! Como é que eu vou fazer? Eu sabia que eu tava desconfiado na Amanda, daí, beleza, não teve uma confusão lá com o Alvinho ou mais... A desconfiança dele se chama olhei para o lado e olhei para o lado dela. Não, fala aqui, a desconfiar da Amanda, né? Aí quando começou o conflito lá com o Alvinho, eu dei um facado na Amanda, sabe que eu tava no meio de abrir, dá um soco com a minha e segreda? Eu olhei para a Amanda, eu ia olhar agora, tá ligado? Matei a Amanda, caladinho, falei, eu fui sem querer aqui a Amanda, eu falei... Olhou para a tela dela bem rápido! Não, obrigado, só, galera, é isso. Ai, galera, o vídeo vai ficando por aqui, se a gente vai gostar, deixe seu like, aliens e humanos nunca deveriam ficar juntos, os comentários se vocês acharam, o canal todo está aqui na descrição. Até a próxima, tchauzão!